Música 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 Orando me esqueço até do mundo Sinto paz em um segundo Sinto o céu bem junto a mim Orando posso até tocar o céu Orando me entendo com meu Deus Orando digo a Ele o que sinto O trapasso infinito Sigo ao trono de Deus Orando reconheço quem Tu és Meus joelhos lanço aos Teus pés Quero entregar a minha vida em Tuas mãos Uma vida de oração Orando posso abrir o coração Orando posso ouvir a voz do Pai Orando meus temores vão embora Sinto paz a toda hora Sinto a calma de um rio Orando eu renovo a minha fé Orando a esperança se refaz Orando eu alcanço a vitória Onde eu alcanço a vitória Orando eu alcanço a vitória Orando eu alcanço a vitória Quero entregar a minha vida em tuas mãos Uma vida de oração Quero entregar a minha vida em tuas mãos Uma vida de oração Uma vida de oração Amém Bom dia pessoal, é muito bom estar com vocês aqui Para começar mais um dia de reflexão Muito legal, é muito bom Eu vou solicitar que o Rickles Tá bom Rickles? Você abre aí a sua... Ok Abre e faça a oração Pede a benção de Deus Sobre o dia de hoje Sobre a reflexão que nós vamos fazer Bom? Isso mesmo, tá bom Faremos então Chamos nossos olhos para que possamos Sintonizar intimamente com o Santo Deus E o Seu Santo Espírito Senhor Deus Todo-Poderoso Deus Pai, Filho e Espírito Santo Que nos conduz neste momento, nesta manhã Nesse estudo, nessa reflexão da tua palavra Que o teu Santo Espírito possa estar sobre nós Em especial para o teu servo Que vai nos conduzir nesse assunto Obrigado por ter enviado o teu Filho Jesus É para nos resgatar Da escravidão do pecado Nos ensina agora como Nos aproximar Nos relacionarmos intimamente Com os teus santos ensinamentos Que a tua palavra esteja com o Pastor Que nos conduz E que o seu Santo Espírito esteja com cada um Que está conectado Nesta live Nesse estudo Nesse momento É o que eu te peço E te agradeço Antecipadamente Em nome de Jesus Amém Amém Louvado seja o Senhor Porque ele é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Amém Louvado seja o Senhor por isso Esse material que nós estamos estudando É um material que nós vamos estudar Um período cada mês Sendo que como nós recebemos Um material atrasado Nós estamos fazendo agora Um de fevereiro Depois nós vamos entrar no de março E a partir de abril A gente ajeita a sequência Deve dar mais ou menos Em torno de uma semana Por aí para cada mês Então durante o ano todo Cada mês nós vamos ter essas reflexões E isso é muito bom Porque nós vamos estar sempre aí Interagindo uns com os outros Esse assunto de hoje É um assunto É como tem sido sempre É um assunto muito bom Eu estou com a minha revista aqui A revista está aqui Está marcadinha Direitinho Vocês devem estar Com a de vocês aí O pessoal que não tem a revista física Eu mandei Eu coloquei nos grupos E mandei para alguns amigos A revista virtual Está em PDF Então a gente pode participar Nosso assunto de hoje É a meta 3 Instrutores bíblicos E duplas missionárias Então O êxito do trabalho missionário Quando a gente estuda O Novo Testamento Foi o preparo E o envio Dos missionários E notadamente Esse envio em duplas É um método Que começou com o Senhor Jesus Cristo Como nós falamos ontem E ele vai agora Ser desenvolvido Pelos apóstolos também Paulo Se esforçava Para que Os missionários Fossem enviados E ele E ele mesmo Era uma pessoa Que pregava sempre Paulo não tinha Para ele circunstância alguma Ele pregava A tempo e fora de tempo Segundo Timóteo 4 2 Vamos dar uma checada aqui Esse texto Dependendo da versão Que você vai ler Ele diz assim Prega a palavra Insta Quer seja oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta Com toda Longanimidade E doutrina Esse texto Ele diz assim Quer seja oportuno Quer não Em algumas versões Algumas versões Trazem Há tempo E fora De tempo Quer seja oportuno Quer não A mesma coisa Depende muito da versão E Paulo Era uma pessoa Que ele Ele se esforçava muito Para que a palavra Fosse pregada E essa palavra Fosse pregada Não apenas publicamente Mas também Fosse pregada Em pequenos grupos Em locais Um pouco mais Restritos Como é o lar E a gente pode Dar uma verificada Nisso Aqui mesmo No livro de Atos Capítulo 20 Versículo 20 Vamos dar uma mexida Aí né Atos 20 20 Ele diz assim Jamais deixando De nos anunciar Coisa alguma Proveitosa E de vou-la ensinar Publicamente E também Vem de casa Em casa Testificando Tanto a judeus Como a gregos O arrependimento Para com Deus E a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo Então Uma das tarefas Do apóstolo Paulo E isso é uma coisa Irmãos e amigos Nós deveríamos Procurar fazer mais Era procurar Demonstrar Provar para as pessoas Trazer evidências Da veracidade Do Cristo Da veracidade De Jesus Cristo Como sendo O Messias Ele procurava Se esforçar Para que isso Acontecesse Cristo como O Filho de Deus Atos 18 Versículo 5 Vamos lá comigo Atos 18 Verso 5 Ele diz assim Quando Silas e Timóteo Desceram da Macedônia Paulo se entregou Totalmente A palavra Testemunhando Aos judeus Que Cristo É Que o Cristo É Jesus E nós vivemos Numa Numa era Em que as pessoas Estão cada vez Mais desacreditando De Jesus Cristo Como sendo Messias Como sendo Deus encarnado Aliás As pessoas Elas estão Desacreditando Da própria existência De Deus E nós temos Que procurar Meios De trazer as pessoas De volta Para a razão Porque elas estão Ludibriadas Com os enganos Infelizmente Esses enganos Eles invadiram O ambiente acadêmico O que é muito ruim Nós muitas vezes Nós vemos Os nossos filhos Que foram criados Na igreja Que amam a Deus Que aprendem A amar o próximo E quando eles chegam Na universidade Isso tudo é desconstruído Porque as universidades Hoje elas são Na realidade Um celeiro de ateísmo Não é uma coisa Terrível Então nós temos Que nos esforçar Para mostrar Através de duplas Missionárias Através da infusão Do poder Do Espírito Santo Terramado sobre nós A veracidade Do Evangelho Nós devemos Então Ser fortalecidos Mutuamente Nós devemos ser Pessoas que impactam Nós somos impactados Pelo Espírito Santo E impactamos A outras Atos 13 2 e 3 Vamos ver esse texto Atos capítulo 13 Verso 2 Verso 3 E servindo Eles ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé e Sal Para a obra A que os tenho chamado Então jejuando E orando E impondo sobre eles As mãos O despediram Então vejam Irmãos Que prática Interessante Eles pediam Infusão Do Espírito Santo Separavam as duplas E mandavam Para o trabalho E Deus Em muitos momentos Da história Bíblica Utilizou o método De duplas A começar Pela libertação De Israel Com Moisés E Arão Se você ler Por exemplo Josué capítulo 24 Versículo 5 Você vê a separação De Josué De Moisés E Arão E eles fomos separados Para poder fazer um trabalho E a gente conhece As histórias De Moisés Os dois juntos Indo no Egito Para poder Solicitar a libertação Do povo Eles estavam Sempre juntos ali Quando Jesus começou Também O seu ministério De treinar Os discípulos De mandá-los A pregar Ele começou A fazê-lo De dois em dois Nós vamos ver aqui Na viagem missionária Aquela viagem Quando Jesus Cristo Envia Marcos capítulo 6 Versículo 7 Ele manda De dois em dois Chamou Jesus Os dois E passou A enviá-los De dois em dois Dando-lhes autoridade Sobre os espíritos imundos Então sempre De dois em dois Mais tarde Quando o grupo Já estava mais amadurecido O grupo estava maior Ele vai mandar De dois em dois Só que agora Ele vai mandar setenta Não doze Mas setenta Acompanhe comigo Lucas capítulo 10 Versículo 1 Depois disto O Senhor Designou outros setenta E os enviou De dois em dois Para que O precedessem Em cada cidade O lugar Onde eles estavam Para ir Então eles eram Eles eram preparados Para poder fazer Esse trabalho De dois em dois Sempre de dois em dois Por que de dois em dois? Eu já tive A minha experiência Como adventista É uma experiência longa Eu sou filho E neto De adventista Mas eu estou Na igreja adventista Eu me entreguei Como adventista Mesmo A partir Dos vinte e quatro Anos de idade Devido ao fato De ter tido Uma criação dividida Meu pai não seria adventista Então só aos vinte e quatro anos É que eu realmente Aceitei A mensagem Da cruz E me tornei Um adventista Do sétimo dia E eu me lembro Que naquela época Nós fazíamos Muito trabalho Missionário A gente saia muito Em duplas Missionárias E nós éramos Naquela época interessante Nós éramos treinados Da seguinte forma Enquanto um fala O outro ora Enquanto um está falando Argumentando Principalmente quando vem Uma pergunta difícil O outro está orando Às vezes acontecia De nós visitarmos Uma casa E a pessoa Era tomada Pelo demônio Então enquanto um Trabalhava Para resolver Aquela situação O outro Ficava em oração Às vezes você Passava por situações Constrangedoras Se você estivesse sozinho Seria uma tragédia Mas quando você Está com alguém Você tem uma força É realmente Muito bom Esse método De trabalhar De dois em dois Entre os demais Exemplos Que nós temos No Novo Testamento Nós encontramos Vou passar agora O nome das duplas Missionárias Pedro e João Atos 3 verso 1 Simão e Filipe Atos 8 e 13 Barnabé e Saulo Atos 13 verso 2 Judas e Silas Atos 15 e 27 Barnabé e Marcos Atos 15 e 39 Paulo e Silas Atos 17 versículo 10 Priscila e Áquila Atos 18 verso 26 Timóteo e Erasto Atos 19 versículo 22 Então baseado nisso Nós entramos então Na terceira meta Então essa terceira meta É incentivar Uma quantidade Cada vez maior De pessoas A se engajarem Na missão É o que eu tenho Tentado fazer Aqui no nosso distrito A terceira meta É nós conquistarmos Mais pessoas Para as queridas Missionárias Porque tem muita gente Que vai na igreja Participa do culto Vai pra casa E acabou E a vida cristã Não é isso O adventismo Não é isso O adventismo Tem que ser vivo Nós precisamos Ir à igreja Comungar Com Deus Com os irmãos Orarmos Estarmos ali no templo Em casa Fazermos os cultos Em casa Orarmos Buscarmos a força O poder de Deus E sairmos para pregar É muito importante Que cada um Tenha a sua dupla Que cada um Seja parte de uma dupla Pra poder sair E pregar o evangelho E não há Um nicho Um local Melhor Para se fazer isso Do que os pequenos grupos E as unidades De ação Então O coordenador Do pequeno grupo E das unidades De ação Esse coordenador Deve preparar O seu grupo Em duplas missionárias E enviá-los Assim como fez Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E nós devemos Desenvolver em nós E pedir ao Espírito Santo Para que se desenvolva Em nós O mesmo senso Que Paulo possuía E eu gostaria De ler com vocês Agora Esse senso Está em 1 Coríntios 9 Versículo 16 1 Coríntios 9 16 Diz assim Se anuncio O evangelho Não tenho De que me brulear Pois sobre mim Pesa Essa obrigação Porque Ai de mim Se não pregar O evangelho Ai de mim Se não pregar O evangelho Então isso tem que ser Isso não é Como eu diria Isso não é um programa Pregar o evangelho Não é uma estratégia Pregar o evangelho Deveria ser Um estilo de vida Nós deveríamos Ter isso na massa Do sangue Falar de Jesus Cristo Para as pessoas Deveria ser algo Muito natural Para nós Falarmos a respeito Do advento Porque o adventismo Tem uma mensagem Especial Para esta geração Nós devemos estudar O que é ser Adventista Do sétimo dia E transmitir isso Para as pessoas Nós não podemos Simplesmente Falar de mensagens Que são Aquele basicão Aquelas mensagens Básicas Ok Em algum momento Essas mensagens Básicas Elas devem ser Apresentadas Mas elas não param Nós não ficamos Só no leite Nós temos que ir Também para o Alimento sólido Então é Importantíssimo É fundamental Que todo adventista Do sétimo dia Se esmere Para poder Conhecer bem A mensagem E poder transmitir Para aquelas pessoas Que precisam ouvir Essa geração Precisa ouvir A mensagem Da verdade Então Eu peço a Deus Que Ele nos abençoe Que Ele nos ajude Para que nós possamos Colocar em prática Essas injunções Essas prescrições Essa ordem De nosso Senhor Jesus Cristo E Pide e pregai Isso nós devemos fazer Tá bom? Então que Deus nos abençoe Que Ele nos ajude Para que o dia de hoje Seja um dia de pregação Seja um dia de anúncio Seja um dia de viver A mensagem da cruz Vamos orar? Pai elevado A Ti Senhor Nós tributamos Toda honra e glória Senhor Nós tributamos Ao Teu nome Todas as coisas boas Porque Tu és maravilhoso Tu és Senhor O nosso criador O nosso mantenedor Senhor Tu prometeste Que enviaria o Teu filho E enviaste Prometeste também Que Ele há de voltar Para nos resgatar Que nós estamos A Deus aguardando E queremos apressar A Tua vinda Para logo estarmos contigo No lar celestial Pai seja essa A nossa A tônica da nossa vida A esperança Que mova O nosso coração Eu te peço No sagrado nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que vive pela eternidade Amém Senhor Amém Queridos Amanhã O nosso tema Será A meta Quatro Interessados Recebendo estudos bíblicos Olha Muito bom Muito bom Muito legal Ao falar nos estudos bíblicos Eu vou colocar Para vocês Uma Uma filmagem Que eu preparei Sobre estudos bíblicos Como nós desenvolvemos As técnicas De darmos estudos bíblicos Como é que nós vamos fazer Do início Até o fim Tá bom Mas isso aí é coisa Só pra amanhã Tá bom Então Que Deus abençoe a todos Que a paz De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Esteja Estejam sobre todos Amém